Olá, família Luminiana, tudo bem? Espero que vocês estejam muito, muito, muito bem. E hoje eu vou estar fazendo uma oração com a medalha de São Bento, tá? Então vai ser um vídeo inaudível, onde eu vou estar orando aqui para que vocês possam acalmar o vosso coraçãozinho, o vosso peito e para trazer energias boas também. Então vamos lá para o vídeo. Espero que você relaxe bastante, tá? Família, já lembrando vocês de deixar o like e se inscrever também para ajudar o canal, tá? No final do vídeo eu vou contar a história da medalha de São Bento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vê os meus. Nos estamos já de que você conseguiu. Vê os meus. Vamos lá. Vê os meus. Vamos lá. Deus te abençoe. 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 Amém. 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 Jesus, não respeitou-nos sobreviver com o hospital de gaspillados de excitação da alma. É fumar e encher graça com o hospital de esperança da alma. Nosso Mente Jesus, amém Deus, do hospital do céu, é o nosso sagrado. Por os sangrances, não se estraulo. Teixe da noite e morre no avelhe, senão não se estraulo, perto do mesmo da vida. Amém. 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 e de Deus nos abençoa a salvação, amém. 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 Deus te abençoe. 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 Amém. 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 E agora, família, conforme eu prometi, eu vou explicar assim, brevemente, a história da medalha de São Bento. Antigamente, todos os religiosos, incluindo São Bento, eles sofriam ataques e tudo. E conta, ele reza a lenda que as bruxas também mandavam os feitiços e atacavam. E em uma casa que essas bruxas tentaram atacar, não deu certo, os feitiços não deram certo. E quando entraram na casa, encontraram nas paredes essas imagens aqui, esses escritos. Conforme tem a medalha. Então, essa medalha aqui, ela é um dos sacramentos, né? Ela é muito importante na religião católica, etc. E é usado como um grande escudo de proteção, né?